Tu sabe quanto tempo o lixo fica perambulando pelo mundo? Não? Então fica aí que eu vou te contar. Mas antes, vamos pensar um pouquinho o que você faz com o seu lixo quando ninguém está vendo. Pode parecer uma pergunta meio troncha, mas acredite, isso faz toda a diferença. Sabe aquele saquinho da poca doce ou salgada? Aquela bituca de cigarro? O canudo? Ah, o canudo. Pois é, cada pouquinho desse se transforma em um mundo de lixo. E o caminho você já deve conhecer, né? Da janela do ônibus ou do carro, ele vai parar na rua. Aí tu já imaginou o que acontece daí pra frente, né? Qualquer chuvinha leva esse lixo para os esgotos e galerias que já não são lá essas coisas todas, né? Se esse esgoto já não estiver atolado de lixo, o saquinho da poca vai seguir lá seu caminho pelas galerias que levam pra onde? Isso mesmo. Para nossos mares e rios. Mas não pense que aquela lixaria toda é um problema somente, vamos dizer, estético, né? Além de lascar a turma que mora perto dos rios, córregos e canais, que toda vez que chove não dorme preocupada, ainda põe em risco a vida de mais de 8 milhões de espécies que tem o planeta Terra como seu habitar. Entre elas, adivinha quem? Nós mesmos. Pronto, agora diz aí se não é melhor deixar aquele lixinho guardadinho aí no bolso, na bolsa ou em qualquer lugar que seja e preservar toda essa riqueza que a gente tem. Se cada um fizer sua parte, já é um grande avanço, né não? Se ainda assim tu acha que tá de boa continuar jogando lixo no chão, se liga no tempo que cada material demora para sumir do mapa. O papel, aquele mais simples, demora de 3 meses a 1 ano. Tecidos simples ficam de 6 meses a 1 ano na natureza. A bituca do cigarro lá demora mais de 5 anos para se decompor. Um pedaço de madeira pintada pode precisar de mais de 13 anos para sumir da natureza. Isso sem falar em copos plásticos, latas de alumínio, vidros e pneus. Se você sonha com um mundo melhor, passe essa mensagem adiante e mostre que, se cada um fizer sua parte, já teremos um grande avanço.